Agora tem um premier pra você que tá assistindo o Shop Tour E um premier, gente, pra você cuidar da sua saúde Em Spa e Companhia, um lugar completíssimo Sempre com orientação médica Por isso que eu tô aqui pra falar com a Helô Pinheiro Com o Matheus Carriere Que são usuários, eu posso falar usuários, né? Bom, eles fazem os tratamentos Depensadores quase que assíduos Quase que assíduos Quando estão em São Paulo, né gente? Correria do dia a dia Como é que eu fazer um tratamento aqui no Spa e Companhia, por exemplo? Vou começar primeiro com a Helô Conta um pouquinho o que você faz aqui, Helô? Ah, eu faço tudo, porque aqui é maravilhoso É tudo completo, né? Eu faço o tratamento facial, o corporal Tem um relaxante aí Uma massagem, assim, sensacional Que você sai renovado E eu preciso muito disso, porque eu trabalho muito, claro Eu faço a zorra, eu vivo o show Quer dizer, eu vivo trabalhando Então eu preciso também, não só da ginástica, né? Pra manter o corpo sempre mais rígido E aqui tem vários aparelhos super modernos É tecnologia avançada, tem que falar igual a ela Olha, eu vou dar uma ideia pra você de tratamento corporal Musculação, massagem manual 20 sessões de dois aparelhos Isso avaliado pra cada caso, hein? 20 aplicações de cremes pra cada caso também Médico, 3 consultas 1 bronze por semana Sal nova por quinzenal Biosal na limpeza de pele Ufa, quanta coisa Por 6 parcelas de 245 reais Uma programação especial corporal Pra você que tá assistindo Agora, corporal, você gosta de fazer o que, Matheus? Conta pra gente Ó, a grande vantagem daqui é que você pode fazer tudo no mesmo lugar, né? Então você sai de uma sessão de musculação E pode cair numa deliciosa massagem Tanto facial como corporal E isso deixa você sair daqui completamente renovado Você faz o furô também? Furô é uma delícia Ah, que delícia Que delícia E os noivos também tem Ah, promoção especial pros noivos Pode ser 10, 6 dias ou o dia do noivo Com o direito a brinde com o vinho frisante, gente Você pode fazer aqui desde o manicure Até alugar o seu carro maravilhoso Pra chegar em grande estilo na festa, não é isso? E se quiser passar aqui, pode pegar uma fitinha dessa Pra conhecer melhor o spa e companhia E tem também tratamento facial Tratamento capilar E outra coisa que é interessante Tem depilação pra peles morenas Você pode tomar só depois de 48 horas Pele morena, como a Adelô Pode fazer aqui depilação tranquilamente Ou então pra peles negras também Uma boa dica, né? Uma boa dica Não fica manchado? Não, nada, nada, hidração Hidração a laser, gente Uma ótima dica pra você Com todas as programações Gente, tem tanta coisa pra falar Acho que nós falamos tudo, né? Faltou alguma coisa? Bom, se faltou Foi bromaçada E se faltou alguma coisa Você tem que ligar pra cá Porque é o máximo Tem bronzeamento também Tem uma série de vantagens Pra você se cuidar Dos pés e a cabeça Aqui na Spa e Companhia O horário pra você é de segunda À sexta, das 7h às 22h Sábado, das 8h às 16h Alameda dos Urupis 1-947-MOEMO Telefone 5092-600 Elô Pinheiro Matheus Carreri Obrigada Obrigada a você também Vem pra cá Esperamos